Ezequiel 42 apresenta a parte final da longa visão iniciada no capítulo 40. Aqui é descrito o seguinte, versos 1 a 12 descrevem as câmaras dos sacerdotes, ou versos 13 e 14 descrevem a finalidade das câmaras. Versos 15 a 20 apresentam as medidas totais do templo. Chama muito a atenção a simetria do templo, conforme observamos nos versículos 15 a 20. Esta simetria pode nos fazer pensar no seguinte, a simetria do templo fala da sabedoria de Deus. Pense bem no seguinte, o tabernáculo do deserto foi construído de acordo com o padrão mostrado por Deus a Moisés no monte. O plano e os detalhes do templo de Salomão são atribuídos à inspiração divina, e tudo era belíssimo. Todas as produções da mente divina são perfeitas. Quando Deus olha as suas obras, Ele sempre diz ou pronuncia que tudo é muito bom. As obras de Deus são perfeitas, porque Ele é perfeito. E um dia, você e eu, pela graça de Deus, seremos perfeitos, como obras preciosas e gloriosas das mãos do Deus sábio e poderoso. Que o nosso Pai Celestial acompanhe e abençoe você no dia de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL